Bom dia pessoal, mais uma visita do forno e fogão para uma residência, estou aqui com o meu amigo chefe Haroldo Nogueira Paz, o menino cozinha hein, você vai ver, já foi aluno da minha querida Fernandinha Veiga, do chefe Charles, tudo bem com vocês? Beleza? Esse rapaz aqui promete, eu já vi os detalhes aqui desse peixe, bom dia meu mestre, bom dia, tudo bem da lapa, deixar você falar um pouquinho também né, muito obrigado, chefe Haroldo, o que você vai preparar para a gente hoje? Hoje a gente vai preparar um pacu sem espinho, com vinagrete e requeijão, e para acompanhar um arrozinho com a raspa de limão, com raspa de limão, promete, esse prato vai ficar muito bom, e me diz uma coisa, cozinhando todos os dias, cozinhando graças a Deus, amando a gastronomia do jeito que você gosta, cozinha para a família, cozinha para os amigos, essa é a nossa vida, tá, que a gente quando gosta, que é o caso, o meu caso e o caso do Haroldo, a gente está firme aí com a mão na panela, né, vamos começar? Vamos, vamos começar. Então, boa sorte, eu quero provar, vamos temperar o peixe, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nós temos o pacu escamado, né Haroldo? Sem espinho. Sem espinho, prontinho para o telespectador aprender. Quantos limões, mais ou menos, você tem? Dois limões aqui. Dois. Maravilha. Vou botar um pouquinho de sal. Você é aqueles adeptos de temperar na hora, como eu, viu Haroldo? Fica mais gostoso, né? Fica mais saboroso. Esse negócio do pessoal deixar o peixe marinando, ele perde um pouquinho da sua essência, do gosto do peixe, né? Ele rouba, né, o seu... O tempero rouba. Maravilha. Limão e sal a gosto. Isso, agora o alho. Alho picado, né Haroldo? Tranquilo? Dá um saborzinho. Esse peixe, se não me engano, dá para a gente fazer de forno. Se o cara não quiser acender a churrasqueira, cabe, né Haroldo? Cabe, cabe. É que ele vai pôr direto já no vinagrete, né? Ah, vai vinagrete. Isso, é. Só que aqui eu vou levar ele na churrasqueira agora. Sim. Com a parte da carne virada para baixo, para ele dar uma douradinha só. Entendi. Depois eu vou retirá-lo, botá-lo no papel alumínio e o vinagrete em cima para finalizar o prato. Entendi. São duas etapas nessa receita. Exatamente, são duas. Então agora vamos colocar ele na grelha e vamos fazer o vinagrete enquanto ele está... Vamos lá para a grelha então. Vamos nessa. Estou vendo informação interessante. Você está colocando o couro para cima, né Haroldo? Agora estou. Beleza. Você vai dar uma sentada ali de calor. Isso. Na parte da carne. Legal. Para depois a gente botar o vinagrete. É que eu te ajudo aqui. Beleza. Vamos lá, vamos para a churrasqueira. Prontinho. Bom pessoal, já colocou ali. Você fez uma observação? Você viu? Você observou com tranquilidade que o couro é para cima. Ele está fazendo um peixe diferente hoje. Geralmente a gente põe o couro para baixo e deixa o fogo trabalhar para dar o cozimento na carne. Estou gostando de ver. Próximo passo, mestre Haroldo. Vamos nessa. Vamos fazer o vinagrete. Aí, vamos arrumando aqui. Haroldo, além do vinagrete, vai mais alguma coisa nesse peixe ou só o vinagrete por cima? Vinagrete. E quando eu for finalizar o prato, eu vou colocar o requeijão. Ah, eu sabia que tinha algo mais. Vamos lá então. Os cortes para o nosso vinagrete. Vamos fazer um vinagrete. Não precisa ser muito fino. Cortadinho. Quatro tomates. Quatro tomatinhos. Maravilha. Agora vamos para a cebola. Beleza. Quanto de cebola, Haroldo? Uma cebola inteira. Uma cebola inteira. Nós já temos meia cortada aqui. Ele vai dar o corte na outra metade. Isso. Olha, enquanto o Haroldo está cortando a cebola, tá? Eu vou perguntar para ele aqui, que eu soube uma história hoje com ele. Ele fez um prato que eu apresentei na televisão. E como que é o nome da tua menina? Maria Luíza. Ô, Maria Luíza, um beijo para você, minha filha. Olha o papai mandando ver aqui. E cobra ele mesmo do nosso filé. Olha o café de Paris. Olha o café de Paris. Ah, sei que você gostou do prato. Show de bola. Mas hoje, o Delapa vai provar um prato que o papai está fazendo com força aqui. Está ficando bonito. Ô, rapaz, que bom. Prontinho a nossa cebolinha picada, Haroldo? Prontinho. Bom, lembrando vocês, quatro tomates bem picadinhos. E uma cebola grande também picada para o nosso molho vinagrete. Pessoal, nós estamos de volta. Chefe Haroldo Nogueira Paz está fazendo um peixe para você, tá? Um pacu maravilhoso. Pacu que vai com vinagrete. Fique atento. O que nós fizemos no primeiro bloco? Ele temperou o pacu com limão, sal e colocou um pouquinho de alho que está no fogo. Está na churrasqueira. Aqui já cortou quatro tomates, uma cebola. E vai complementar esse vinagrete para nós, Haroldo. Vamos lá. Vamos colocar mais meio massinho de cebolinha cortada. Quem gosta de coentro, coloca coentro à vontade. Quem não gosta pode usar a salsinha. É opcional. Tem para todos os gostos, né? Tem para todos os gostos, é verdade. Aí agora mexer bem. Rapaz, sou fã de vinagrete, Haroldo. Gosto muito também. Gosto de comer com arroz, gosto de comer com carne, coloca por cima, com peixe. Exato. Ele é completo para qualquer alimento, sabe? Eu gosto. E agora, Haroldo, já mexido. Agora vamos botar o limão. Limãozinho. Limão vai a gosto? Vai a gosto. Vai a gosto. É o que é mais forte no limão. Exato. Tem pessoas que fazem com vinagre. Vinagre de maçã, vinagre de vinho. É a gosto, né? Do freguês. Do freguês, é. Como diz o popular, bom também. Exatamente. Vou colocar mais um pouquinho de sal, só para... Só para não dizer que ficou sem. Não, mas está bonito o molhinho, hein? Eu reparei, Haroldo, que você não colocou muito. Eu estou vendo que você não quer ele muito líquido. Ele vai para recheio, né? Ele vai por cima ali. Exatamente. Vai ficar só o limãozinho que está ali. Excelente. Maravilha. O nosso vinagrete já é complementado? Só uma gotinha d'água que eu vou colocar nele agora. Vamos colocar em água. Uma aguinha para tirar... É. Para ficar muito ácido. Excelente. Eu quero ver esse peixe como que está. Estou curioso. Maravilha. Prestou atenção no pouquinho de água? Para você tirar um pouco dessa acidez do limão. Tomate também tem acidez. E está tranquilo. Aí, beleza. Você permite eu dar uma provada nesse teu sal? Como ficou? Eu quero a vontade. Na realidade, é que eu estou com vontade mesmo de comer esse vinagrete. Vamos ver aqui. Chave de ouro. Que bom. Vamos para o peixe. Vamos para o peixe. Haroldo, o pacu eu gosto. É o peixe que eu gosto muito do sabor, da textura dele. É saborosíssimo, né? Ah, saborosíssimo. Ainda mais dessa maneira que você está fazendo aí. Aí vamos tirar ele aqui do prato. Colocar ele no prato para colocar o alumínio aqui. Tem bastante cuidado para não quebrar o peixe, né? Exatamente. Já cortei os alumínios para você. Aí. Passa eles? Vamos, passa ele, por favor. Dois pedaços de papel alumínio. Esse papel alumínio é para o vinagrete não ficar pingando na sua churrasqueira e cozinhar. Pegar o... Agora vamos voltar ele para cá. Para o lugar. Essa tostada é super importante dar, né? Exatamente. Para ele ficar mais firme, já está. E agora ele vai cozinhar por dentro com o vinagrete. Olha, Haroldo. Perfeito. Delapa vai... Que delícia. Gostoso demais. Agora vamos botar o vinagrete aqui. Estou passando o vinagrete com uma colher para você. Vai colocando o vinagrete com carinho no peixe. Haroldo, esse peixe que você está fazendo hoje, quando você faz para o pessoal, apreciadíssimo? Muito. No trabalho mesmo, quando faz, não sobra para nada. Dá até briga. Opa! Vinagrete colocado. Vamos levar de volta para a churrasqueira. Ele vai ficar na churrasqueira aproximadamente 20 minutos. Mas para você saber o ponto que ele está, que ele terminou, você vai reparar que a água do vinagrete vai secar no papel alumínio. Ela secou, ele está pronto. Dentro desses 20 minutos ela dá essa... Ela dá esse tempo. Ela dá essa secada, né? Exatamente. Maravilha. Ela vai secar e aí a gente finaliza com o vinagrete, com o requeijão. Deixa eu te ajudar. Tem o requeijão por cima ainda. Gente, você observa bem que o chefe fez umas dobras aqui exatamente para que esse líquido que esteja aqui em cima não fique escorrendo por dentro da sua churrasqueira. Tudo tem sua ciência e está tudo muito bonito. Vamos lá, chefe. Churrasqueira nele. Põe mais baixo um pouquinho. É, vou pôr mais baixo. Olha, nós estamos de volta, tá? Você está assistindo o chefe Haroldo fazer um peixe na churrasqueira, com vinagrete por cima, vai um requeijão, já já ele vai terminar essa montagem, beleza? E o acompanhamento, Haroldo? Você sugere esse arrozinho com raspa de limão. Vai ficar cítrico, vai ficar saborosíssimo, né? E acompanha bem, a casa bem com o peixe. Vamos lá então, vamos preparar. O que nós temos de ingrediente para esse arroz? Duas colheres de azeite, sal, o arroz, raspa de três limões, três dentes de alho. Simplesinho e deve ficar bom. Vamos para a confecção desse arroz? Vamos lá. Vamos ligar o fogo aqui. Vamos colocar o azeite. Deixa ele dar uma esquentadinha para dar uma frutadinha no alho. E por último, a raspinha do limão. Raspa de quantos limões tem aí, Haroldo? Tem raspa de três limões aqui. Três limões médios. Arrozinho pronto, com a raspinha de limão por cima. Está tudo como manda o figurino. E agora vamos dar o acabamento, né? Terminado. Como que funciona agora, Haroldo? Vamos ver. Agora vamos botar o requeijão. Vai ser com toda a sinceridade. Não tem como ficar ruim, Haroldo. Não tem, não tem. Está lindo, cara. Está espetacular. Gente, que prato bonito, hein? Olha. Vamos fazer mais um para que você possa ver. Nossa, olha só que pratos bonitos. Pronto para ser servido para a família. Puxa vida, Haroldo. Com tanta simplicidade, você fez um prato autêntico, bonito, com peixe do nosso estado. Exatamente. É, com pacu. Parabéns. Eu que agradeço. Vamos para a prova? Vamos para a prova. E a gente proseia um pouquinho mais. Verdade. Vamos nessa, então. Vamos nessa. Quero provar, Haroldo, o sabor aqui do peixe temperadinho com o limão. Olha só. Peixinho desse, final de semana. Que saboroso, Haroldo. O sabor do limão. Você colocou o sal no ponto. E o alho deu um diferencial aqui de sabor. Olha, perfeito, gente. Vinagrete, como ele ensinou, coloca um pouco de água para tirar a acidez. Está perfeito. Eu vou continuar comendo. Obrigado, Haroldo. Eu que agradeço a vocês. É a oportunidade de estar aí. Agradeço o Matheus que ajudou, colocou a estrutura. O meu cunhado Silvio que colocou a estrutura. O Matheus que me indicou para vocês. É um bacana. E agradeço. E eu sempre que precisar, a gente está à disposição. Então, toma as ordens aí. Se precisar... Me diga uma coisa. Você tem o Instagram? Tenho o Instagram. É Haroldo Nogueira Paz no Instagram. Está aqui na telinha para você. Segue ele. Dá uma olhada nos pratos. Dá uma olhada no que o Haroldo faz. Que é nota 10. Cara, estamos juntos. Obrigado. Eu vou cobrar você aquela costela assada, hein? Pode cobrar. Você lembra que nós conversamos aí? Vamos fazer. Eu estou falando no ar aqui já para o Haroldo já ir mexendo ali. Vamos aguardar. Vai ser show de bola. Vai ser. Vai ser sim. Estamos juntos, Haroldo. Estamos juntos. Estamos juntos. Obrigado por tudo. Obrigado a vocês. Não saiam daí, que depois da receita do Haroldo, agora no próximo bloco, eu tenho mais uma receitinha curtinha para você, mas feita com muito amor. Agora a gente... Vamos comer mais? Vamos comer mais. Vamos junto aqui, então. Mas, Haroldo, você vê um prato simples, né, rapaz? Verdade. Faz rápido e complementa bonito, saboroso. Isso aqui, Pantanal, que se faz muito. Isso eu aprendi com quem trabalhava no Pantanal. Põe na grelhinha ali. Põe na grelhinha deles lá, faz o vinagretezinho com o tomate que está ali na mochila. A gente só acrescentou o arroz, a raspa do limão, porque lá, mas a gente é... Não, mas está perfeito. Está muito perfeito. E aí E aí E aí E aí E aí